Totó la Montpocina mistura os ritmos tradicionais dos índios sul-americanos com a música afro-latina e a cantora ficou conhecida no mundo todo depois de se apresentar na cerimônia do Prêmio Nobel de Literatura vencido pelo escritor colombiano Gabriel Garcia Marques em 1982. Bom, e ela se apresentou no Sesc Vila Mariana aqui em São Paulo e a repórter Sara Kines conversou com ela. Vamos ver. A rainha da cúmbia, Totó la Montpocina, ficou conhecida como diva descalça por nunca usar sapatos no palco. Há mais de 50 anos, ela canta música da costa caribenha colombiana e é uma das principais vozes da América Latina. Aos 78 anos, Totó la Montpocina, o que faz você continuar cantando e dançando com tanta energia? Com um nome que significa festa na Guiné Equatorial, a cúmbia é uma expressão africana na América. O ritmo surgiu entre os escravos na região caribenha da Colômbia, no século XVII. Totó la Montpocina se empenhou em divulgar a música ancestral colombiana, que era invisível fora do centro da Colômbia. No palco, a flauta de milho e a gaita indígenas se encontram com os tambores africanos. Os tambores foram os primeiros que nós utilizamos na Colômbia, na todas as partes do mundo, porque os tambores são o coração de todo o infinito, porque ele é o que convoca, seja para bailar, seja para cantar, seja para fazer a guerra, seja para dar os editos. Se faz através do gom, e o gom quem é? O tambor, assim de simples. A filha de um sapateiro que tocava tambor, Totó nasceu numa comunidade de camponeses. Nos anos 50, foi morar com a família em Bogotá, onde a mãe criou um grupo de dança. Nós venimos, é uma família, Basanta Vides, é uma família que veio para fazer o arte. A minha abuela tocava clarinete, tocava a bandola por parte da minha mãe, dirigia um teatrino em Montpós. E de meu papá, pois meu abuelo, Vigilio Basanta, dirigia uma banda. Então, já quando tu tens todos esses elementos, pois esses se quedam dentro do acervo popular, dentro do corpo de uno. Por lo menos, em meu caso, neste momento, eu tenho nove nietos e todos salieron artistas. A busca pelas raízes dos ritmos ancestrais levou Totó a estudar História da Dança na Universidade de Sorbonne, em Paris, nos anos 80. Em turnês pela Europa, ela difundiu a música colombiana para fora do país. Eu comecei a estudiar História da Música em Colômbia, mas não foi suficiente. E eu me fui a França e me inscrevi na Sorbonne. Eu estive lá na organização de espectáculo, coreografia e ritmo, História da Dança, um pouco de o que se chama produção. Eu o fiz com o sentimento de que a música ancestral tinha que levar todos esses elementos para poder encontrar sua posição. Totó ficou conhecida em todo o mundo quando se apresentou na cerimônia de entrega do Prêmio Nobel de Literatura ao escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, em 1982. Depois, nos anos 90, gravou com o músico britânico Peter Gabriel, que produziu o disco da cantora. Venceu três Grammy Latino, um deles pelo conjunto da obra. Que allá viene la candela, la candela viva, que allá viene por aquí. Quando uno viene a hacer una misión, tengo bien claro que la música ancestral, esa tiene que perseverar, porque esa es la que guarda verdaderamente las bases para entregar la cultura a un país. Llámese como se llame. En la dança, en la música, no tienen colores, no son ni liberales ni de conservadores, sino la música, porque la música la hizo Dios para el servicio de los hombres. Totó, la montosina y sus tambores. Esos tambores y gaitas y millos, todos esos tienen su valor espiritual. Y por eso nosotros cantamos la música que viene de allí y que a su vez ha ido enriqueciendo a través de la conquista, pero poniéndolos con muchos pasos delgados, ¿no? Para que la gente, el público, entendiera que la música tiene derecho de evolucionarse, pero va guardando los mismos patrones, porque la música, uno no puede vulnerar la música ancestral. Eso lo tengo clarísimo. ¡Gracias!